MB Divulgação Ô moral da barriga Pode chamar no grau, novinha que o velho aguenta O sistema que é bruto, tira a roupa, vem senta Tome puxão de cabelo e toma e tapa na cara A gente começa no quarto e vai terminar na sala Hoje eu tô de boa cola lá no meu apê Vou preparar a catuaba com uísque pra você Vou te deixar muito louca com o olhar embaraçado Quer pra tu fazer loucura no colo desse safado Pode chamar no grau, novinha que o velho aguenta O sistema que é bruto, tira a roupa, vem senta Tome puxão de cabelo e toma e tapa na cara A gente começa no quarto e vai terminar na sala Pode chamar no grau, novinha que o velho aguenta O sistema que é bruto, tira a roupa, vem senta Tome puxão de cabelo e toma e tapa na cara A gente começa no quarto e vai terminar na sala Ei, novinha, aqui na casa das primas é assim, vale tudo A gente começa no quarto, vem pra sala e tapa na cara Puxão de cabelo, a gente bate pra lascar Que não aguenta a corra, porque sempre aconselho, meu filho Pode chamar no grau, novinha que o velho aguenta O sistema que é bruto, tira a roupa, vem senta Tome puxão de cabelo e toma e tapa na cara A gente começa no quarto e vai terminar na sala Pode chamar no grau, novinha que o velho aguenta O sistema que é bruto, tira a roupa, vem senta Tome puxão de cabelo e tome tapa na cara A gente começa no quarto e vai terminar na sala Hoje eu tô de boa cola lá no meu apê Vou preparar catuaba com uísque pra você Vou te deixar muito louca com o olhar embaraçado Que é pra tu fazer loucura no colo desse safado Pode chamar no grau novinha que o véio aguenta O sistema que é bruto, tira a roupa, vem senta Tome puxão de cabelo e tome tapa na cara A gente começa no quarto e vai terminar na sala Pode chamar no grau novinha que o véio aguenta O sistema que é bruto, tira a roupa, vem senta Tome puxão de cabelo e tome tapa na cara A gente começa no quarto e vai terminar na sala Aí quando eu ver essa novinha desse jeito O coração do véio vai... Ô véio malvado, respeita o véio O véio tá ficando o véio, o gogó do véio crescendo Eu vou comemorar Na casa das primas vai ser meu aniversário Na casa das primas e o que eu quero de presente Na casa das primas pode ser quatro mulher Da casa das primas é tudo por minha conta Na casa das primas pode ser quatro mulher Eu vou comemorar Na casa das primas vai ser meu aniversário Na casa das primas é o que eu quero de presente Na casa das primas pode ser quatro mulheres Eu vou baixar elas por cima É forrar sem preconceito Aniversariando aqui na casa das primas E meus convidados fiquem votados Pode beber Eu vou comemorar Na casa das primas vai ser meu aniversário Na casa das primas e o que eu quero de presente Na casa das primas pode ser quatro mulheres Eu vou baixar elas por cima Todo mundo é convidado Pra casa das primas é tudo por minha conta Na casa das primas e o que eu quero de presente Na casa das primas pode ser quatro mulheres Eu vou baixar elas por cima Eu vou comemorar Na casa das primas vai ser meu aniversário Na casa das primas e o que eu quero de presente Na casa das primas pode ser quatro mulheres Eu vou baixar elas por cima Todo mundo é convidado Pra casa das primas é tudo por minha conta Na casa das primas e o que eu quero de presente Na casa das primas pode ser quatro mulheres Eu vou baixar elas por cima Eita, sem pregoncê de malvado Mais um aí, ó, 100% minha Pode beber, pode beber Pular no rio é fácil, hein? Difícil é chegar do outro lado Eu não tinha dinheiro e as mulheres não me queriam Pense como eu sofria, ninguém ligava pra mim Agora eu tô com grana, por favor, me compreenda Tá lotado de quenga, tudo vindo atrás de mim Agora eu escolho a mulher que eu vou pegar Porque posso pagar que eu agora não sou mais duro Só tô falando assim, mas por favor, me compreenda Se eu quiser pegar quenga, eu pego até atrás de um muro Eu não tinha dinheiro e as mulheres não me queriam Pense como eu sofria, ninguém ligava pra mim Agora eu tô com grana, por favor, me compreenda Tá lotado de quenga, tudo vindo atrás de mim Eu falei sem preconceito Eu falei sem preconceito Pode beber, pode beber que o rei chegou Eu não tinha dinheiro e as mulheres não me queriam Pense como eu sofria, ninguém ligava pra mim Agora eu tô com grana, por favor, me compreenda Tá lotado de quenga, tudo vindo atrás de mim Agora eu escolho a mulher que eu vou pegar Porque posso pagar que eu agora não sou mais duro Só tô falando assim, mas por favor, me compreenda Se eu quiser pegar quenga, eu pego até atrás de um muro Eu não tinha dinheiro e as mulheres não me queriam Pense como eu sofria, ninguém ligava pra mim Agora eu tô com grana, por favor, me compreenda Tá lotado de quenga, tudo vindo atrás de mim Que é um atrás da outra sem tirar de dentro, hein Respeite o velho que já tá de cabelo branco E o coração do velho faz Eu não tinha dinheiro e as mulheres não me queriam Pense como eu sofria, ninguém ligava pra mim Agora eu tô com grana, por favor, me compreenda Tá lotado de quenga, tudo vindo atrás de mim Agora eu escolho a mulher que eu vou pegar Porque posso pagar que eu agora não sou mais duro Só tô falando assim, mas por favor, me compreenda Se eu quiser pegar quenga, eu pego até atrás de um muro Só tô falando assim, mas por favor, me compreenda Se eu quiser pegar quenga, eu pego até atrás de um muro Eita, sempre é que eu sei que o rei malvado É sempre que eu sei que a casa das primas Pode beber, pode beber É fim de semana, começa a condição Tá tudo preparado pra curtir meu paredão Só tem gata top, olha pra egoizada Tem mulher pelada, rebolando até o chão A onda agora é fazer som pra pregoizada Quero um pouco essa fomada e quero ouvir caixar na cara Aumenta a bateria, abaixa a safona E gula o contrabaixo e deixa a guitarra na lona Que a onda agora é fazer som pra pregoizada Quero um pouco essa fomada e quero ouvir caixar na cara É fim de semana, começa a condição Tá tudo preparado pra curtir meu paredão Só tem gata top, olha pra egoizada E a mulherada rebolando até o chão A onda agora é fazer som pra pregoizada Eu quero um pouco essa fomada e quero ouvir caixar na cara Aumenta a bateria, abaixa a safona Regula o contrabaixo e deixa a guitarra na lona Que a onda agora é fazer som pra pregoizada Eu quero um pouco essa fomada e quero ouvir caixar na cara Aumenta a bateria, abaixa a safona Aumenta a safona e quero ouvir caixar na lona Eita, sempre consegue mais uma minha, ó 100% do ré Ao vivo na casa das primas Meus convidados, fiquem à vontade E pode beber, pode beber Levante o copo aí quem tiver tomando médio Levante o copo aí quem for filho de mulher Levante o copo aí quem tiver feliz e graça Levante o copo aí quem for da turma da cachaça Levante o copo aí quem tiver tomando médio Levante o copo aí quem for filho de mulher Levante o copo aí quem tiver feliz e graça Levante o copo aí quem for da turma da cachaça Chegou fim de semana a galera quer beber Não me deixe de fora, bebe e eu bebo você Assim a gente bebe todo dia da semana É de segunda a segunda, zumbando e tomando cana Levante o copo aí quem tiver tomando médio Levante o copo aí quem for filho de mulher Levante o copo aí quem tiver feliz e graça Levante o copo aí quem for da turma da cachaça Levante o copo aí quem tiver tomando médio Levante o copo aí quem for filho de mulher Levante o copo aí, quem tiver feliz de graça Levante o copo aí, quem for da turma da caixaça Levante o copo aí, levante o copo aí Que é porra, sempre é você e tá ao vivo Na casa das primas, e vamo beber, vamo beber Levante o copo aí, quem tiver tomando mer Levante o copo aí, quem for filho de mulher Levante o copo aí, quem tiver feliz de graça Levante o copo aí, quem for da turma da caixaça Levante o copo aí, quem tiver tomando mer Levante o copo aí, quem for filho de mulher Levante o copo aí, quem tiver feliz de graça Levante o copo aí, quem for da turma da caixaça Chegou fim de semana, a galera quer beber Não me deixe de fora, bebe, eu bebo você Assim a gente bebe todo dia da semana É de segunda a segunda, zoando tomando cana Levante o copo aí, quem tiver tomando mer Levante o copo aí, quem for filho de mulher Levante o copo aí, quem tiver feliz de graça Levante o copo aí, quem for da turma da cachaça Levante o copo aí, quem tiver tomando mer Levante o copo aí, quem for filho de mulher Levante o copo aí, quem tiver feliz de graça Levante o copo aí, quem for da turma da cachaça Eita, sempre gostei de malvado Mais uma vez na casa das primas Meus convidados, fiquem à vontade Pode beber, pode beber Levante o copo aí, quem tiver tomando mer Levante o copo aí, quem for filho de mulher Levante o copo aí, quem tiver feliz de graça Levante o copo aí, quem for da turma da cachaça Levante o copo aí, quem tiver tomando mer Levante o copo aí, quem for filho de mulher Levante o copo aí, quem tiver feliz de graça Levante o copo aí, quem for da turma da cachaça Ei galera, geral, geral Levante o copo aí, levante o copo aí Escolhendo o paredão que o rei chegou Eita, sempre a gostei do rémão rock Olha o tirinho do rémão E ao vivo, na casa das primas Bota bem, bota bem É meu pulinho, é meu pulinho É meu pulinho, no balanço do forró É meu pulinho, agoniado aqui Até aleijado dançar com a perna só É meu pulinho, é meu pulinho É meu pulinho, no balanço do forró É meu pulinho, agoniado aqui Até aleijado dançar com a perna só O meu forró é muito considerado Por onde eu tenho passado, tô falando que é melhor Forró de macho é forró, agoniado Aqui até aleijado dançar com a perna só É no pulinho, é no pulinho, é no pulinho no balanço do forró É no pulinho, agoniado aqui até ali errado dançar com a perna só É no pulinho, é no pulinho, é no pulinho no balanço do forró É no pulinho, agoniado aqui até ali errado dançar com a perna só Tô sem preconceito, pode beber, pode beber que eu tô na casa das primas É bom demais É no fulinho, é no fulinho, é no fulinho no balanço do forró É no fulinho, agoniado aqui até aleijado dança com uma perna só É no fulinho, é no fulinho, é no fulinho no balanço do forró É no fulinho, agoniado aqui até aleijado dança com uma perna só O meu forró é muito considerado, por outro eu tenho passado, tô falando que é melhor Forró de macho é forró, agoniado aqui até aleijado, dança com a perna só É no pulinho, é no pulinho, é no pulinho, no balanço do forró É no pulinho, agoniado aqui até aleijado, dança com a perna só É no pulinho, é no pulinho, é no pulinho, no balanço do forró É no pulinho, agoniado aqui até aleijado, dança com a perna só E eu digo assim, meu filho, pular no rio eu faço O difícil é chegar do outro lado E eu chego em todo mitreiro, mas não respeito o ré E o coração do ré faz Na casa das primas O swing do ré, ao vivo na casa das primas E 100% minha, música nova, menino Eu sei que tu é do esquema e tá querendo me enganar A minha cara de bobinho pra em você acreditar Eu sei que tu é do esquema e tá querendo me enganar A minha cara de bobinho pra em você acreditar O meus amigos já bateu que você é do rola rola Basta pagar uma cerveja que leva você embora Você vem toda fresquinha querendo me enganar Com essa cara de bobinho e sem querer me enganar Eu sei que tu é do esquema e tá querendo me enganar A minha cara de bobinho pra em você acreditar Eu sei que tu é do esquema e tá querendo me enganar A minha cara de bobinho pra em você acreditar A minha cara de bobinho pra acreditar em tu Olha o tirinho de um véio Isso é ao vivo na casa das primas Essa aqui tu é do esquema e tá querendo me enganar A minha cara de bobinho pra em você acreditar Eu sei que tu é do esquema e tá querendo me enganar A minha cara de bobinho pra em você acreditar Os meus amigos já bateu que você é do rola rola Basta pagar uma cerveja que leva você embora Você vem toda fresquinha querendo me enganar Com essa cara de bobinho pra em você acreditar Eu sei que tu é do esquema e tá querendo me enganar A minha cara de bobinho pra em você acreditar Eu sei que tu é do esquema e tá querendo me enganar A minha cara de bobinho pra em você acreditar A minha cara de bobinho pra em você acreditar Eu sei que tu é do esquema e tá querendo me enganar A minha cara de bobinho pra em você acreditar Eu sei que tu é do esquema e tá querendo me enganar A minha cara de bobinho pra em você acreditar Respeite o ré, respeite o ré que eu tô ouvindo na casa das primas Pode beber, pode beber Pode beber Bolsa pra você Olha o tirinho de ré, ó O tirinho de ré, ó Judia não, Mariazinha Judia não, Mariazinha Mas o que é que o jegue tem que eu não tem, Mariazinha? É o talento, é o talento Olha o que é que o jegue tem que eu não tem, Mariazinha É o talento, é o talento, é o talento Mas o que é que o jegue tem que eu não tem, Mariazinha? É o talento, é o talento Olha o que é que o jegue tem que eu não tem, Mariazinha É o talento, é o talento, é o talento Mariazinha mora do lado de casa É minha vizinha desde o tempo de infância E ela sabe que eu estou apaixonado Sou gamado nela desde o tempo de criança Agora ela resolveu comprar um jegue É uma frescura desse jeito, não aguento Um gruda, gruda, um pega, pega, um beija, beija Eu não sei o que ela acha naquele tal de momento Mas o que é que o jegue tem que eu não tem, Mariazinha? É o talento, é o talento Olha o que é que o jegue tem que eu não tem, Mariazinha? É o talento, é o talento, é o talento Mas o que é que o jegue tem que eu não tem, Mariazinha? É o talento, é o talento Olha o que é que o jegue tem que eu não tem, Mariazinha? É o talento, é o talento, é o talento Mariazinha mora do lado de casa É minha vizinha desde o tempo de infância E ela sabe que eu estou apaixonado Sou gamado nela desde o tempo de criança Agora ela resolveu comprar um jegue É uma frescura desse jeito não aguento Um gruda grudo pega pega um beija beija Eu não sei o que ela acha naquele tal de momento Mas o que é que o jegue tem que eu não tem Mariazinha É o talento, é o talento Olha o que é que o jegue tem que eu não tem Mariazinha É o talento, é o talento, é o talento Mas o que é que o jegue tem que eu não tem Mariazinha É o talento, é o talento Olha o que é que o jegue tem que eu não tem Mariazinha É o talento, é o talento, é o talento E a força é preconceito, ao vivo, ao vivo da casa das primas Pode beber, pode beber, ó o tirinho de um ré, ó Mas o que é que o jegue tem que eu não tenho, mariazinha é o talento, é o talento Olha o que é que o jegue tem que eu não tenho, mariazinha é o talento, é o talento Mas o que é que o jegue tem que eu não tenho, mariazinha é o talento, é o talento Olha o que é que o jegue tem que eu não tenho, mariazinha é o talento, é o talento, é o talento Eita, sempre consegue mais um aí, ó 100% minha Pode beber Respeito, véi Tome bunda na cara, come bunda na cara Que bota a mão no joelho e tu Bunda na cara, come bunda na cara Tome bunda na cara, come bunda na cara Quando a minha banda toca, a galera se agita Só tem mulher bonita, rebolando nessa sala Tem cada mulher gostosa que arripe o cabelo Que bota a mão no joelho e tu Bunda na cara, come bunda na cara Que bota a mão no joelho e tu Bunda na cara, come bunda na cara Tome bunda na cara, que bota a mão no joelho E tome bunda na cara Sempre é que você está ao vivo Ao vivo na casa das primas Meus convidados, fiquem à vontade Pode beber, pode beber E tome bunda na cara Tome bunda na cara, come bunda na cara Que bota a mão no joelho e tu Bunda na cara Tome bunda na cara, come bunda na cara Tome bunda na cara, que bota a mão no joelho e tu Bunda na cara, que bota a mão no joelho e tu Tome bunda na cara, que bota a mão no joelho e tu Bunda na cara, come bunda na cara Tome bunda na cara, que bota a mão no joelho e tu Bunda na cara Quer vir pra cima, vem amanhã pra estar armado Ó o tirinho do réu Eita, sempre é que você está ao vivo Ao vivo na casa das primas A novinha não me quer só porque eu vendo ovo A novinha não me quer só porque eu vendo ovo Ovo, ovo com cuscuz é mais gostoso Ovo, ovo com cuscuz é mais gostoso E a novinha não me quer só porque eu vendo ovo A novinha não me quer só porque eu vendo ovo Ovo, ovo com cuscuz é mais gostoso Ovo, ovo com cuscuz é mais gostoso Se você não tá com fome, meu amigo, não inventa Se você não tá com fome, meu amigo, não inventa Eu gosto de comer ovo com cuscuz e pimenta E as novinhas não me querem só porque eu vendo ovo As novinhas não me querem só porque eu vendo ovo Ovo, ovo com cuscuz é mais gostoso 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 E essa aqui é especial do meu amigo Marcinho na escadrão Vamos beber, vamos beber A tovinha não me quer, só porque eu vendo ovo Ovo com cuscuz é mais gostoso E a dovinha não me quer, só porque eu vendo ovo A dovinha não me quer, só porque eu vendo ovo Ovo com cuscuz é mais gostoso Se você não tá com fome, meu amigo não inventa Eu gosto de comer ovo com cuscuz e pimenta Eu gosto de comer ovo, cuscuz e pimenta As novinhas não me querem só porque eu vendo uvas Ovo, ovo com cuscuz é mais gostoso Ovo, ovo com cuscuz é mais gostoso É uma atrás da outra, é uma atrás da outra sem virar de 10 E eu tô rirando é canibal, agora tô com medo que aparece pela frente Tô virando bicho, tô animal, tô comendo todo mundo Tô virando canibal, eu como tudo que aparece pela frente Não tô dispensando nada, tô comendo muita gente Tô virando bicho, tô animal, tô comendo todo mundo Tô virando canibal, eu como tudo que aparece pela frente Não tô dispensando nada, tô comendo muita gente Um dia desse eu comi um cidadão Lá no pé de cajueiro, na maior escuridão Eu como tudo não estou dispensando nada, agora mudei o cadáver e estou comendo a mulherada Eu estou virando um bicho, estou animal, estou comendo todo mundo, estou virando canibal Eu como tudo que aparece pela frente e não estou dispensando nada, estou comendo muita gente Eu como tudo que aparece pela frente e não estou dispensando nada, estou comendo muita gente Outro dia eu comi uma professora, quando ela saiu da aula, pela 4 da radina Eu como tudo que aparece pela frente quando eu quero comer Tô virando bicho, tô animal, tô comendo todo mundo, tô virando canibal Eu como tudo que aparece pela frente, não tô dispensando nada, tô comendo muita gente Tô virando bicho, tô animal, tô comendo todo mundo, tô virando canibal Eu como tudo que aparece pela frente, não tô dispensando nada, tô comendo muita gente O campeão do suorão É meu velho, vem quando sai de meia-noite, faz nem bom canibal Pular no rio é fácil, o pimenta eu quero ver, chega a vontade, já chegou Tô virando bicho, tô animal, tô fomendo todo mundo, tô virando canibal Eu como tudo que aparece pela frente, não tô dispensando nada, tô fomendo tudo Tô virando bicho, tô animal, tô fomendo todo mundo, tô virando canibal Eu como tudo que aparece pela frente, não tô dispensando nada, tô comendo muita gente Um dia desse eu fumi um cidadão, lá no pé de caroeiro, na maior escuridão Eu como tudo, não tô dispensando nada, agora podei o cardápio e tô fomendo A mulher, eu tô virando bicho, tô animal, tô fomendo todo mundo, tô virando canibal Eu como tudo que aparece pela frente, não tô dispensando nada, tô fomendo muita gente Tô virando bicho, tô animal, tô fomendo todo mundo, tô virando canibal Eu como tudo o que aparece pela frente Não tô dispensando nada, tô comendo muita gente No outro dia eu comi com a professora Quando ela sai da aula pelas quatro da matina Eu como tudo o que aparece pela frente Quando eu quero comer gente como uma dançarina Tô virando bicho, tô animal, tô comendo todo mundo Tô virando canibal Eu como tudo o que aparece pela frente Não tô dispensando nada, tô comendo muita gente Tô virando bicho, tô animal, tô comendo todo mundo Tô virando canibal Eu como tudo que aparece pela frente Não tô dispensando nada, tô comendo Não tá grande Tá ficando ré e o fobó crescendo E o meu cumpadre Irmã dele muda, só presta bem grande É por isso que o resto de mantela Eu boto até no meu, boto até mesmo Eita, sempre gostei de malvado Mais uma vez ao vivo na casa das primas Boa bebê, boa bebê Eu gosto de você e você nem deu Eu gosto de você e você nem deu Tanto que a gente se amava, eu não sei o que aconteceu Eu gosto de você e você nem deu Eu gosto de você e você nem deu Eu gosto de você e você nem deu Tanto que a gente se amava, eu não sei o que aconteceu Eu gosto de você e você nem deu A gente nasceu e cresceu, morando na mesma rua Tomava banho na chuva, eu pelado e você no ano E o tempo foi passando, eu não sei o que aconteceu Eu gosto de você e você nem deu Eu gosto de você e você nem deu Eu gosto de você e você nem deu Tanto que a gente se amava, eu não sei o que aconteceu Eu gosto de você e você nem deu Eu gosto de você e você nem deu Eu gosto de você e você nem deu Tanto que a gente se amava, eu não sei o que aconteceu Eu gosto de você e você nem deu Mas eu gosto de você e você nem deu Eu gosto de você e você nem deu Tanto que a gente se amava, eu não sei o que aconteceu Eu gosto de você e você nem deu Eu gosto de você e você nem deu Eu gosto de você e você nem deu Tanto que a gente se amava, eu não sei o que aconteceu Eu gosto de você e você nem deu A gente nasceu e cresceu, morando na mesma rua Tomava banho na chuva, eu pelado e você no ano E o tempo foi passando, eu não sei o que aconteceu Eu gosto de você e você nem deu Eu gosto de você e você nem deu Eu gosto de você e você nem deu Tanto que a gente se amava, eu não sei o que aconteceu Eu gosto de você e você nem deu Eu gosto de você e você nem deu Eu gosto de você e você nem deu Tanto que a gente se amava, eu não sei o que aconteceu Eu gosto de você e você nem deu Eu gosto de você e você nem deu Eu gosto de você e você nem deu Tanto que a gente se amava, eu não sei o que aconteceu Eu gosto de você e você nem deu Eu gosto de você e você nem deu Eu gosto de você e você nem deu Tanto que a gente se amava, eu não sei o que aconteceu Eu gosto de você e você nem deu Sempre é que você está ao vivo Ao vivo na casa das primas É bom demais Ao tirinho de um rei Eu sei disse que não quer Ser sua mulher com outro homem Mas seu modo de agir O dia de mim E me consome Eu não sei qual é a dele Marido trouxa e mente do abesta Um dia eu tomo coragem Põe um negócio na sua cabeça Um dia eu tomo coragem Põe um negócio na sua cabeça Aí você vai aprender Quando zomba eu vou me divertir Como quiser você não deu valor Sempre me trocou por outra mulher Aí você vai aprender Quando zomba eu vou me divertir Como quiser você não deu valor Sempre me trocou por outra mulher Alô Zuzu Produções Esse é moral Um grande abraço para os amigos Zuzu Produções Você disse que não quer Ser sua mulher com outro homem Mas seu modo de agir O dia de mim E me consome Eu não sei qual é a dele Marido trouxa e mente do abesta Um dia eu tomo coragem Põe um negócio na sua cabeça Um dia eu tomo coragem Um dia eu tomo coragem Põe um negócio na sua cabeça Aí você vai aprender Quando zomba eu vou me divertir Como quiser você não deu valor Sempre me trocou por outra mulher Aí você vai aprender Quando zomba eu vou me divertir Como quiser você não deu valor Sempre me trocou por outra mulher É pra todos os maridos trouxos do Brasil É pra todos os maridos trouxos do Brasil Balança pai Aí você vai aprender Quando zomba eu vou me divertir Como quiser você não deu valor Sempre me trocou por outra mulher Aí você vai aprender Quando zomba eu vou me divertir Como quiser você não deu valor Sempre me trocou por outra mulher Eita meu amigo Ralf Lá no Morro Tunga Essa aqui é pra você Fiz pra você viu É sua cara Presta atenção Tiqui tiquiti Fica bonitão Mentida conquistador É mentiroso Bebo rico Falador Fica bonitão Mentida conquistador Ele é mentiroso Bebo rico Falador Fica bonitão Mentida conquistador É mentiroso Bebo rico Falador Fica bonitão Mentida conquistador Ele é mentiroso Bebo rico Falador Tem um amigo que ele é muito legal, é cara de pau, mas é um sujeito crescente Quando ele chega dá um aperto de mão, vai no balcão e paga uma pinga pra gente Mas quando ele tá ficando bem chapado, fica milionário, tirado, é conquistador Fala muito, chega a enricar a gente, ele é um beijo doente, dando uma de doutor Fica bonitão, mentira, conquistador, é mentiroso, bebo rico e falador Fica bonitão, mentira, conquistador, ele é mentiroso, bebo rico e falador Fica bonitão, mentira, conquistador, é mentiroso, bebo rico e falador Fica bonitão, mentira, conquistador, ele é mentiroso, bebo rico e falador Sem preconceito, só partirão Fica bonitão, mentira, conquistador Tem um amigo que ele é muito legal, é cara de pau, mas é um sujeito crescente Quando ele chega dá um aperto de mão, vai no balcão e paga uma pinga pra gente Mas quando ele tá ficando, meu chapado, fica milionário, tirado, é conquistador Fala muito, chega a enricar a gente, ele é um beijo doente, dando uma de doutor Fica bonitão, mentira, conquistador, é mentiroso, bebo rico e falador Fica bonitão, mentira, conquistador, é mentiroso, bebo rico e falador Fica bonitão, mentira, conquistador, é mentiroso, bebo rico e falador Fica bonitão, mentira, conquistador, ele é mentiroso, bebo rico e falador Fica bonitão, mentira, conquistador, é mentiroso, bebo rico e falador A banca mulher bonita tá gostando caro, eu faço abuse do poder e tô andando de camarão Se você não tem dinheiro não inveja não, eu gasto porque posso e tenho vida de padrão A banca mulher bonita tá gostando caro, eu faço abuse do poder e tô andando de camarão Se você não tem dinheiro não inveja não, eu gasto porque posso e tenho vida de padrão Pego na fresca de perfume importado, relógio padronizado, eu chamo logo a atenção E as menina cutucando e cochichando, é botando pro garçom, esse aí que é o patrão Aí eu me empolgo e despeço, minha beleza, peço pra trazer na mesa tudo que te rende bom Gasta dinheiro, faz falta da minha, se não paga a conta pras menina e deixa o troco pro garçom Pra banca mulher bonita tá gostando caro, eu faço abuse do poder e tô andando de camarão Se você não tem dinheiro não inveja não, eu gasto porque posso e tenho vida de padrão Pra banca mulher bonita tá gostando caro, eu faço abuse do poder e tô andando de camarão Se você não tem dinheiro não inveja não, eu gasto porque posso e tenho vida de padrão Eu gasto porque posso e tenho vida de padrão Eita, o rei mal valente, vem gasta porque pode, é só o produtinho Cunha, o rei mal valente, sem preconceito, só o patrão Pra banca mulher bonita tá gostando caro, eu faço abuse do poder e tô andando de camarão Se você não tem dinheiro não inveja não, eu gasto porque posso e tenho vida de padrão Pra banca mulher bonita tá gostando caro, eu faço abuse do poder e tô andando de camarão Se você não tem dinheiro, não é velho não Eu gasto porque posso e tenho vida de padrão Pego na fraca de perfume importado Relógio padronizado, eu chamo logo a atenção E a mulherada cutucando e cochichando Perguntando pro garçom, esse aí que é o padrão Aí eu me pogo e peço, minha beleza Peço pra trazer na mesa tudo que tiver de bom Gastar dinheiro faz parte da minha filha Eu pago a conta pra menino e deixo o troco pro garçom Porque bancar mulher é bonita e tá gostando caro Eu faço abuse do poder e tô andando de camaro Se você não tem dinheiro, não é velho não Eu gasto porque posso e tenho vida de padrão Olha bancar mulher é bonita e tá gostando caro Eu faço abuse do poder e tô andando de camaro Se você não tem dinheiro, não é velho não Eu gasto porque posso e tenho vida de padrão Porque pegar mulher é bonita e tá gostando caro Eu faço abuse do poder e tô andando de camaro Se você não tem dinheiro, não é velho não Eu gasto porque posso e tenho vida de padrão Porque bancar mulher é bonita e tá gostando caro Eu faço abuse do poder e tô andando de camaro Se você não tem dinheiro, não é velho não Eu gasto porque posso e tenho vida de padrão Rendo na perca de perfume importado Relógio padronizado, vejamos logo a atenção E a mulherada cutucando e cochichando Perguntando pro garçom, esse aí que é o padrão Aí eu me fogo no expresso, minha beleza Tanto pra trazer na mesa tudo que tiver de bom Gasta dinheiro, faz falta da minha cinda Eu pago a conta pra as meninas e deixo o troco do ladrão Porque bancar mulher é bonita, tá custando caro Eu faço abusos do budê e tô andando de camara Se você não quer dinheiro, não inveja não Eu gasto porque posso e tenho vida de padrão Olha bancar mulher é bonita, tá custando caro Eu faço abusos do budê e tô andando de camara Se você não quer dinheiro, não inveja não Eu gasto porque posso e tenho vida de padrão Eita, são poderes de investa Bota pra moeira que eu cheguei, viu? Quando eu chego eu boto bem, né? Ele aguentava as pés e me corra, tira de um ré Tic, 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 tic De marteiro e bunda só presta grande, viu? Padrão O campeão dos ronelões Pular no Rio é fácil, eu quero ver chegar do outro lado Vem, já chegou Olha o forró para vender, não precisa de brinda É porque mulher pelada só faz sucesso na zona Quando os caras estão enchendo o palco de mulher Eu tô ganhando meu dinheiro, tocando com a minha banda Mas o forró só precisa de talento, de campo e tal, gente que sabe interpretar Tem uns doidinho que não tá cantando nada, pegando mulher pelada e botando pra recolar Tô confundindo, olha o forró com o cabaré, achando que é a mulher que faz a banda estourar Em cada banda tem mais de cinco mulheres, por isso que tá voltando quem ganha lá no cabaré Mas o forró para vender não precisa de talento, porque mulher pelada só faz sucesso na zona Enquanto os caras estão enchendo o palco de mulher, eu tô ganhando meu dinheiro, tocando com a minha banda Mas o forró para vender não precisa de talento, olha o forró para vender só faz sucesso na zona Enquanto os caras estão enchendo o palco de mulher, eu tô ganhando meu dinheiro, tocando com a minha banda Eu digo sem preconceito, eu digo para o repertório novo 2010 Bota prestes, bota o patroa que é mais legal Olha o forró para vender não precisa de talento, é porque mulher pelada só faz sucesso na zona Enquanto os caras estão enchendo o palco de mulher, eu tô ganhando meu dinheiro, tocando com a minha banda Mas o forró para vender não precisa de talento, mas é porque mulher pelada só faz sucesso na zona Enquanto os caras estão enchendo o palco de mulher, eu tô ganhando meu dinheiro, tocando com a minha banda Nosso forró só precisa de talento, de cantor e tal e gente que sabe interpretar Tem um todinho que não tá cantando nada, pegando mulher velada e botando pra rebolar Tão confundindo, olha o forró com o cabaré, achando que é as mulher que faz a banda estourar Em cada banda tem mais de cinco mulher, por isso que tá faltando quem vai lá no cabaré Mas o forró para vender não precisa de tudo, porque mulher velada só faz sucesso na zona Enquanto os caras estão enchendo o palco de mulher, eu tô ganhando meu dinheiro tocando com a minha banda Mas o forró para vender não precisa de tudo, olha porque mulher velada só faz sucesso na zona Enquanto os caras estão enchendo o palco de mulher, eu tô ganhando meu dinheiro tocando com a minha banda Quer vir pra cima, é com força, viu manhã, vai entabar E eu quanto só pra ver a lágrima cair no canto e doido, é o quanto é tempo Quem não aguenta o braço, perde o corpo, que de manter ele muda só pra Instagram O que ele tá querendo eu não dou, tá muita pensadinha, tem que esperar Mas o que ele tá querendo eu não dou, se ele me quiser tem que graça Meu namorado tá ficando enxeridinho, aquele engraçadinho tá querendo me enganar Quando me beija fica todo assanhado, já falei pra esse safado, namorar assim não dá Meu namorado tá ficando enxeridinho, aquele engraçadinho tá querendo me enganar Quando me beija fica todo assanhado, já falei pra esse safado, namorar assim não dá O que ele tá querendo eu não dou, tá muita pensadinha, tem que esperar Mas o que ele tá querendo eu não dou, se ele me quiser tem que casar Mas o que ele tá querendo eu não dou, tá muita pensadinha, tem que esperar Mas o que ele tá querendo eu não dou, se ele me quiser tem que casar Ele me pega, passa a mão no meu cabelo, vai me cobrindo de beijo e descendo devagar Eu fico louca até cuspindo o veneno, mas o que ele tá querendo só depois que nós casar Ele me pega, passa a mão no meu cabelo, vai me cobrindo de beijo e descendo devagar Eu fico louca até cuspindo o veneno, mas o que ele tá querendo só depois que nós casar O que ele tá querendo eu não dou, tá muita pensadinha, tem que esperar Mas o que ele tá querendo eu não dou, se ele me quiser tem que casar Mas o que ele tá querendo eu não dou, tá muita pensadinha, tem que esperar Mas o que ele tá querendo eu não dou, se ele me quiser tem que casar Alô, Zuzu Produções, hein? Esse é o moral Meu namorado tá ficando enxeridinho, aquele engraçadinho tá querendo me enganar Quando me beija fica todo assanhado, já falei pra esse salvado, namorar assim não dá Meu namorado tá ficando enxeridinho, aquele engraçadinho tá querendo me enganar Quando me beija fica todo assanhado, já falei pra esse salvado, namorar assim não dá O que ele tá querendo eu não dou, tá muita pensadinha, tem que esperar Mas o que ele tá querendo eu não dou, se ele me quiser tem que casar Mas o que ele tá querendo eu não dou, se ele me quiser tem que casar Ele me pega, passa a mão no meu cabelo, vai me cobrindo de beijo e descendo devagar Eu fico louca até cuspir no veneno, mas o que ele tá querendo só depois que nós casar O que ele tá querendo eu não dou, tá muita pensadinha, tem que esperar Mas o que ele tá querendo eu não dou, se ele me quiser tem que casar Mas o que ele tá querendo eu não dou, tá muita pensadinha, tem que esperar Mas o que ele tá querendo eu não dou, se ele me quiser tem que casar Ele me pega, passa a mão no meu cabelo, vai me cobrindo de beijo e descendo devagar Eu fico louca até cuspir no veneno, mas o que ele tá querendo só depois que nós casar Ele me pega, passa a mão no meu cabelo, vai me cobrindo de beijo e descendo devagar Eu fico louca até cuspir no veneno, mas o que ele tá querendo só depois que nós casar O que ele tá querendo eu não dou, tá muita pensadinha, tem que esperar Mas o que ele tá querendo eu não dou, se ele me quiser tem que casar Mas o que ele tá querendo eu não dou, tá muita pensadinha, tem que esperar Mas o que ele tá querendo eu não dou, se ele me quiser tem que casar Eita, sem pregoncete na casa das primas, menino 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 Carro turbinado é carro pra pregozada Curtir a madrugada no posto de gasolina Com 10 ou 15 menina ao som do pancadão Subindo e descendo na boca do litrão Carro turbinado é carro pra pregozada Curtir a madrugada no posto de gasolina Com 10 ou 15 menina ao som do pancadão Subindo e descendo na boca do litrão De madrugada tudo vale, tudo é bom No barulho do meu som a mulherada fica louca E gosta da boca com boca, expressa no sentimento Tudo vale, tudo é bom, é língua fora e língua dentro Na madrugada tudo vale, tudo é bom No barulho do meu som a mulherada fica louca E gosta da boca com boca, expressa no sentimento Tudo vale, tudo é bom, é língua fora e língua dentro Agora desce, desce, na boca do litrão Desce, desce, na boca do litrão Desce, desce, na boca do litrão Desce, desce, pega o litrão com a mão Agora sobe, sobe com o litrão na mão Sobe, sobe com o litrão na mão Sobe, sobe com o litrão na mão E bebe, bebe a gachaça do litrão Carro turbinado é carro pra pregozada No dia madrugada no forro de gasolina Tem dois ou quinze menina ao som do pancadão Subindo e descendo na boca do litrão Carro turbinado é carro pra pregozada No dia madrugada no forro de gasolina Tem dois ou quinze menina ao som do pancadão Subindo e descendo na boca do litrão De madrugada tudo vale, tudo é bom No barulho do meu som a mulherada fica louca E gosta da boca com boca expressando o sentimento Tudo vale, tudo é bom, é língua fora e língua dentro Na madrugada tudo vale, tudo é bom No barulho do meu som a mulherada fica louca E gosta da boca com boca expressando o sentimento Tudo vale, tudo é bom, é língua fora e língua dentro Agora desce, desce na boca do litrão Desce, desce na boca do litrão Desce, desce na boca do litrão Desce, desce e pega o litrão com a mão Agora sobe, sobe com o litrão na mão Sobe, sobe com o litrão na mão Sobe, sobe com o litrão na mão E bebe, bebe a gachaça do litrão Agora desce, desce na boca do litrão Desce, desce na boca do litrão Desce, desce na boca do litrão Desce, desce e pega o litrão com a mão Agora sobe, sobe com o litrão na mão Sobe, sobe com o litrão na mão Sobe, sobe com o litrão na mão E bebe, bebe a gachaça do litrão Comprei um carro só pra carregar a mulher Direto pro cabaré pra fazer a putaria Quando amanhece o dia eu levo pro meu apê Fazer surubi, bebê, peço um raparigal Chega na noite a putaria, nós emendo Dou um grito, a junta as quenga e saio do meu apê Com carro cheio de mulher, direto pro cabaré Curti um e tira a onda, faze proga, me bebê Chega na noite a putaria, nós emendo Dou um grito, a junta as quenga e saio do meu apê Com carro cheio de mulher, direto pro cabaré Curti um e tira a onda, faze proga, me bebê Comprei um carro só pra carregar a mulher Direto pro cabaré pra fazer a putaria Quando amanhece o dia eu levo pro meu apê Fazer surubi, bebê, peço um raparigal Chega na noite a putaria, nós emendo Dou um grito, a junta as quenga e saio do meu apê Com carro cheio de mulher, direto pro cabaré Curti um e tira a onda, faze proga, me bebê Chega na noite a putaria, nós emendo Dou um grito, a junta as quenga e saio do meu apê Com carro cheio de mulher, direto pro cabaré Curti um e tira a onda, faze proga, me bebê É sem preconceito, meu papo, eu rompo bebê Sem preconceito, é malvado É só batidão, viu? Bota um aí, que eu tô apaixonado Bota um aí, que eu tô desesperado Bota um aí, que eu vou me embriagar Vou beber a noite inteira se essa mulher não voltar Bota um aí, que eu tô desesperado Bota um aí, que eu tô apaixonado Bota um aí, que eu vou me embriagar Vou beber a noite inteira se essa mulher não voltar Briguei com ela sem motivo e sem razão Mas fiquei seu coração e agora o que eu vou fazer? Passei a noite com a cara na cachaça Bebo fácil na ruaça, por causa de você Tu não sou lhe dá um beijo no pé do balcão Por causa dessa paixão que resolveu me abandonar Levando a vida sempre nesse petelec Correndo atrás do tec, bebendo de baimba Levando a vida sempre nesse petelec Correndo atrás do tec, bebendo de baimba Vamos beber, vamos amar Vamos beber que o mundo vai se acabar Vamos beber, vamos amar Vamos beber que o mundo vai se acabar Vamos beber, vamos amar Vamos beber que o mundo vai se acabar Vamos beber, vamos amar Vamos beber que o mundo vai se acabar Eita, sem preconceito e malvado Eu digo assim, pular no rio é fácil O difícil é chegar do outro lado Eu cheguei Vamos beber Sem preconceito, só partidão Bota um aí, eu tô apaixonado Bota um aí, eu tô desesperado Bota um aí, eu vou me embriagar Vou beber a noite inteira se essa mulher não voltar Bota um aí, eu tô apaixonado Bota um aí, eu tô desesperado Bota um aí, eu vou me embriagar Vou beber a noite inteira se essa mulher não voltar Briguei com ela sem motivo e sem razão Mas chiquei seu coração e agora o que eu vou fazer? Passei a noite com a cara na gachaça Beco fazendo arruaça por causa de você Tô na solidão, bebo no pé do balcão Por causa dessa pação que resolveu me abandonar Levando a vida esse veneço, penteleco Correndo atrás do tec, bebendo de baimba Levando a vida esse veneço, penteleco Correndo atrás do tec, bebendo de baimba Vamos beber, vamos amar Vamos beber que o mundo vai se acabar Vamos beber, vamos amar Vamos beber que o mundo vai se acabar Sem preconceito, só o patinão Sem preconceito, só o patinão Quebra, 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 que Vamos fazer uma brincadeira diferente É aquela que a gente volta agarrado Empina a bunda e não tapa só de um lado E vai fazendo quebra, quebra, cada um no seu quadrado Vamos fazer uma brincadeira diferente É aquela que a gente volta agarrado Empina a bunda e não tapa só de um lado E vai fazendo quebra, quebra, cada um no seu quadrado Agora quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Vai quebrando menininha no balanço quebra Quebra, 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 quebra Vai quebrando gostosinha no balanço quebra Sem preconceito, só páginão Vamos fazer uma brincadeira diferente É aquela que a gente não conta agarrado E vem na bunda e não tá passando um lado Vai fazendo quebra, quebra cada um no seu quadrado Vamos fazer uma brincadeira diferente É aquela que a gente não corta agarrado E tem na bunda e dá um tapa só do lado Vai fazendo quebra, quebra cada um no seu quadrado Agora quebra, 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 quebra Vai quebrando gostosinha no balanço quebra Quebra, 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 quebra Vai quebrando gostosinha no balanço quebra Sem preconceito, só bate não Já vi que tu não presta, você não vale nada Tu tava me enganando, sou rapariga safada Te dei de tudo, dinheiro, carro importado, relógio padronizado Cartão com alta fatura Mas mesmo assim você não quer nada com a vida Que ensina de rapariga e viver sem dinheiro e dura Te dei de tudo, dinheiro, carro importado, relógio padronizado Cartão com alta fatura Mas mesmo assim você não quer nada com a vida Que ensina de rapariga e viver sem dinheiro e dura Já vi que tu não presta, você não vale nada Eu tava me enganando, sou rapariga safada Já vi que tu não presta, você não vale nada Eu tava me enganando, sou rapariga safada Já vi que tu não presta, você não vale nada Já vi que tu não presta, você não vale nada Eu tava me enganando, sou rapariga safada Eu já vi que tu não presta, você não vale nada Eu tava me enganando, sou rapariga safada Já vi que tu não presta, você não vale nada Eu já vi que tu não presta, você não vale nada Eu já vi que tu não presta, você não vale nada Eu tava me enganando, sou rapariga safada Que dê de tudo dinheiro, carro importado, relógio padronizado, caso com alta fatura Mas mesmo assim você não quer nada com a vida Que sina de rapariga é viver sem dinheiro e dura Tira a amplitude o dinheiro tá reportado Relógio padronizado, cartão com alta fatura Mas nem assim você não quer nada com a vida Que cena de rapariga é viver sem dinheiro e cultura Já vi que tu não presta, você não vale nada Tava me enganando, sua rapariga safada Já vi que tu não presta, você não vale nada Tu tava me enganando, sou rapariga safada Já vi que tu não presta, você não vale nada Já vi que tu não presta, você não vale nada Tu tava me enganando, sou rapariga safada Sem preconceito, só partidão Mas eu não sou rap e vaga pra viver em cima do periqui do sol Quem come são a comida, logo enrola, enraizei a minha avó A mulherada que se cuide que eu cheguei, tô com tudo, tô virando canibal Eu vou pra cima e não tô vacilou, eu faço roda, eu tô na fita, eu tô legal Eu vou pra cima e não tô vacilou, eu faço roda, eu tô na fita, eu tô legal É que eu não sou rap e vaga pra viver em cima do periquitinho só Quem come são a comida, logo enrola, enraizei a minha avó A mulherada que se cuide que eu cheguei, tô com tudo, tô virando canibal Eu vou pra cima e não tô vacilou, eu faço roda, eu tô na fita, eu tô legal Eu vou pra cima e não tô vacilou, eu faço roda, eu tô na fita, eu tô legal Eita, sempre é você, a mulherada que me aguarde, viu? Ei, ei, e a mulher fica me controlando Será que ela pensa que eu sou é rabo de vaga? Mas eu não sou rabo de vaga pra viver em cima do periquitinho só Quem come são a comida, logo me enrola, já dizia minha avó A mulherada que se cuide, que eu cheguei, tô com tudo, tô virando canibal Eu vou pra cima e não tô, vacilo, eu passo o rodo, eu tô na fita, eu tô legal Eu vou pra cima e não tô, vacilo, eu passo o rodo, eu tô na fita, eu tô legal É que eu não tô rápido e vai gastar viver em cima do priquitinho só Quem come são a comida, logo me enrola, já dizia minha avó A mulherada que se cuide, que eu cheguei, tô com tudo, tô virando canibal Eu vou pra cima e não tô, vacilo, eu passo o rodo, eu tô na fita, eu tô legal Eu vou pra cima e não tô, vacilo, eu passo o rodo, eu tô na fita, eu tô legal É como dizia minha avó, vó Quem come a comida é só logo em rua Pular no rio é fácil, mas difícil é chegar do outro lado É que eu não tô rápido e vai gastar viver em cima do priquitinho só Quem come são a comida, logo me enrola, já dizia minha avó A mulherada que se cuide, que eu cheguei, tô com tudo, tô virando canibal Eu vou pra cima e não tô, vacilo, eu passo o rodo, eu tô na fita, eu tô legal Eu vou pra cima e não tô, vacilo, eu passo o rodo, eu tô na fita, eu tô legal Eu vou pra cima e não tô, vacilo, eu passo o rodo, eu tô na fita, eu tô legal Eu vou pra cima e não tô, vacilo, eu passo o rodo, eu tô na fita, eu tô legal Tô na fita, eu tô legal, eu tô igual canibal Ó o tirinho do ré, ó Sem preconceito, só batidão Eu tô deprimido, tô quase vencido pela solidão Pois a Isabela me descolhar, eu fiquei na mão Não sei o que faço, tô só o bagaço de tanto sofrer Pra me consolar vou voltar pro Báción Agora aí, bebê, vou beber, vou beber, vou beber, vou beber, vou beber, vou beber, vou beber até cair, vou beber, vou beber, vou beber, vou beber, se a mulher que eu amo não der uma chance, nem volta pra mim, vou beber, vou beber, vou beber, vou beber, vou beber, vou beber, vou beber até cair. Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não der uma chance, nem volta pra mim Tiqui, 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 tiqui Sou um batidão Eu tô deprimido, tô quase vencido pela solidão Pois a Isabela me desçou, já era, eu fiquei na mão Não sei o que faço, tô só o bagaço de tanto sofrer Pra me consolar, vou voltar pro da senhora e beber Vou beber, vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber, vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não der uma chance, nem volta pra mim Vou beber, vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não der uma chance nem rodar pra mim Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber, vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não der uma chance nem rodar pra mim Vou beber, vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não der uma chance nem rodar pra mim Sem preconceito, só partidão Eita meu povo, presta atenção viu Além do consumidor de velho Mercadoria tem que ter nota A tariga tem que ser Mercadoria com nota Tem que ter nota Tem que ter nota Com certeza e garantia Invalidade pra troca Tem que ter nota Tem que ter nota Rapariga tem que ser Mercadoria com nota Tem que ter nota Tem que ter nota Com certeza e garantia Invalidade pra troca Tem que ter nota Tem que ter nota Olha o modelo, alocadora de mulher Tem gosto pra quem quiser E eu vou falar pra você Tem brasileira, argentina, estrangeira Tem gaúcha da fronteira E tem garota japonês Na minha equipe só trabalho com o primeiro Tem casada, tem solteira Tem garota garinhosa Você chegando no escóide Sua garota Ganhar um beijo na boca E pagando leva nota Você chegando no escóide Sua garota Ganhar um beijo na boca E pagando leva nota Rapariga tem que ser Mercadoria com nota Tem que ter nota Tem que ter nota Com certeza e garantia E validade pra troca Tem que ter nota, tem que ter nota Rapariga tem que ser mercadoria com nota Tem que ter nota, tem que ter nota Com cedo de garantia e validade pra troca Tem que ter nota, tem que ter nota Vamos beber, vamos beber, vamos amar E quem não aguentava as pés de coa, sabe por quê? Aqui é o atrás da outra, sem tirar de pé Tic, 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 tic Rapariga tem que ser mercadoria com nota Tem que ter nota, tem que ter nota Com cedo de garantia e validade pra troca Tem que ter nota, tem que ter nota Rapariga tem que ser mercadoria com nota Tem que ter nota, tem que ter nota Com cedo de garantia e validade pra troca Tem que ter nota, tem que ter nota Olha o modelo é locadora de mulher Tem gosto pra quem quiser e eu vou falar pra você Tem brasileira, argentina e estrangeira Tem gaúcha da fronteira e tem garota japonesa A minha equipe só trabalha com primeira, tem casalho, tem choteiro, tem garota carinhota Você chegando, viscóide, sua garota, ganha um beijo na boca e pagando leva nota Você chegando, viscóide, sua garota, ganha um beijo na boca e pagando leva nota Rapariga tem que ser mercadoria com nota, tem que nota Tem que mata com selo de garantia e validade com a troca Tem que nota, tem que nota Rapariga tem que ser mercadoria com nota Tem que nota, tem que nota com selo de garantia e validade com a troca Tem que nota, tem que nota E como diz meu amigo, toca do ralho, América do Rio, tem que ter nota Eu agora tô assim, viu? Cheguei, beijei, comprei, paguei, quero a nota Oh, vem malvado Oh, potência Sem preconceito, arrocha no nó É assim É na pegada, na porrozeira que a galera arrocha o nó Arrocha o nó Arrocha o nó E na levada, na safona que eu danço meu forró O meu forró Eu danço meu forró É na pegada, na porrozeira que a galera arrocha o nó Arrocha o nó Arrocha o nó E na levada, na safona que eu danço meu forró O meu forró Eu danço meu forró Vem dançar a noite inteira No balanço do meu som A marcharada é da zoeira Faz o chão, levanta a pó Vem, vem, dançar o peneirão Vem, vem, o ruxinho colar Vem, vem, dançar o peneirão O safoneiro tá voltando machucado Vem, vem, dançar o peneirão Vem, vem, o ruxinho colar Vem, vem, dançar o peneirão O safoneiro tá voltando machucado Ô, presa! Ela de gato na guitarra, hein? O velhinho do sapato branco É assim! Sem preconceito Sou o barrigão É na pegada, porrozeiro Que a galera arrocha o nó Arrocha o nó Arrocha o nó E na levada, na safona que eu danço meu forró O meu forró Eu danço meu forró É na pegada, porrozeiro Que a galera arrocha o nó Arrocha o nó Arrocha o nó E na levada, na safona que eu danço meu forró O meu forró Eu danço meu forró Vem, dançar a noite inteira No balanço do meu som A macharada é da zoeira Faz o chão levantar a pó Vem, vem, dançar o peneirão Vem, vem, ruxa e o colar Vem, vem, dançar o peneirão O safoneiro tá botando o machucar Vem, vem, dançar o peneirão Vem, vem, ruxa e o colar Vem, vem, dançar o peneirão O safoneiro tá botando o machucar Vem, vem, dança o peneirão, vem, vem, tem roxinho colar Vem, vem, dança o peneirão, o samponeiro tá voltando machucar Vem, vem, dança o peneirão, vem, vem, tem roxinho colar Vem, vem, dança o peneirão, o samponeiro tá voltando machucar Tá roxando, menino! É sempre com você, hein? Tá roxando, nó! É o pó, sempre com você, hein? Botando pra lascar, assim, ó! Quando eu começo a cantar, ele começa a rebolar, rebolar, rebolar Olha o balançado dele, ele não para de dançar, de dançar, de dançar Quando você preconceita, toca, ele não para de quebrar, de quebrar, de quebrar Gatinho, vem, 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 vem com tudo Vem, 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 vem com tudo Vem, 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 vem com tudo Pode rebolar, Gatinho Vem, vem, vem com tudo Vem, 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 vem com tudo Vem, vem, vem com tudo Pode rebolar Sem preconceito, só batidão Música Vem, vem com tudo, vem, vem, vem com tudo Pode remolar, gatinho Vem, vem com tudo, vem, vem, vem com tudo Vem, vem, vem com tudo Pode remolar Música Gatinho vem, vem com tudo, vem, vem, vem com tudo Pode remolar, gatinho Vem, vem com tudo, vem, vem, vem com tudo Vem, vem, vem com tudo Pode remolar Sempre conceito, só partidão Novinha não chora Novinha não chora Eu vou te pegar na frente da escola Novinha não chora Novinha não chora Eu vou te pegar na frente da escola Me manda uma mensagem ou código no celular A gente combina a hora de eu te pegar Eu te pegar no colo e você vai ficar louca Você pega, pega e também beija na boca Novinha não chora 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 Eu vou te pegar na frente da escola Novinha não chora Novinha não chora Novinha não chora Eu vou te pegar na frente da escola Me manda uma mensagem ou código no celular A gente combina a hora de eu te pegar Eu te pegar no colo e você vai ficar louca E se eu pega, pega e também beijo na boca Novinha não chora, novinha não chora Eu vou te pegar na frente da escola Novinha não chora, novinha não chora Eu vou te pegar na frente da escola Novinha não chora, novinha não chora Eu vou te pegar na frente da escola Novinha não chora, novinha não chora Eu vou te pegar na frente da escola Sem preconceito, só partidão Sem preconceito, só batidão Eita, sem preconceito Do jeito que ela me olha, como ela me olha É hoje eu pego, hoje eu pego Do jeito que tu me olha, menina Tu tá vim, tu tá vim, tu tá vim Anda dizendo que não, que não quer saber de mim Mas sempre me admira e eu vejo que tá vim Do jeito que tu me olha, menina Tu tá vim, tu tá vim, tu tá vim Anda dizendo que não, que não quer saber de mim Mas sempre me admira e eu vejo que tá vim Tá no barzinho quando a gente se encontra Até quando eu peço a conta, tu tá olhando pra mim Minhas amigas chegam perto e cumprimentam E você tá sempre atento e eu vejo que tá vim Tá no barzinho quando a gente se encontra Até quando eu pago a conta tu tá olhando pra mim Minhas amigas chegam perto e cumprimentam E você tá sempre atento e eu vejo que tu tá vim Do jeito que tu me olha menina tu tá vim, tu tá vim, tu tá vim Anda dizendo que não, que não quer saber de mim Mas sempre me admira e eu vejo que tá vim Do jeito que tu me olha menina tu tá vim, tu tá vim, tu tá vim Anda dizendo que não, que não quer saber de mim Mas sempre me admira e eu vejo que tá vim Ah, se eu te pego do jeito que eu tô pensando Eu com a mulher desço uma coca e uma pizza Vixe, só sobrava bandeira Ó o tirinho de ré, ó Tic, 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 tic O jeito que tu me olha, menina, tu tá afim Tá afim, tá afim Anda dizendo que não, que não quer saber de mim Mas sempre me admira e eu vejo que tá afim O jeito que tu me olha, menina, tu tá afim Tu tá afim, tu tá afim Anda dizendo que não, que não quer saber de mim Mas sempre me admira e eu vejo que tá afim Lá no barzinho quando a gente se encontra Até quando eu peço a conta, tu tá olhando pra mim Minhas amigas chegam perto e cumprimentam E você tá sempre atento e eu vejo que tá afim Lá no barzinho quando a gente se encontra Até quando eu pago a conta, tu tá olhando pra mim Minhas amigas chegam perto e cumprimentam E você tá sempre atento e eu vejo que tá afim O jeito que tu me olha, menina, tu tá vim, tu tá vim, tu tá vim Anda dizendo que não, que não quer saber de mim Mas sempre me admira e eu vejo que tá vim O jeito que tu me olha, menina, tu tá vim, tu tá vim, tu tá vim Anda dizendo que não, que não quer saber de mim Mas sempre me admira e eu vejo que tá vim Vamos beber, caba! Vamos beber porque é o melhor E o resto se frega, você chega, bota o meu pedrinho Por lá no Rio é fácil demais Eita galera, vem do meu carro Meu carrinho foi todo transformado Aqui é pra pegar os bebês, vai Quem nunca namorou, dentro de um carro Quem nunca fez amor, dentro de um carro Quem nunca se agarrou, dentro de um carro Quem nunca passou a noite se amassando dentro do carro Quem nunca namorou, dentro de um carro Quem nunca fez amor, dentro de um carro Quem nunca se agarrou, dentro de um carro Quem nunca passou a noite se amassando dentro do carro É que a menina no meu carro transformado Com um bagulho originado e ali a gente se ama Porque meu carro é um carro, quatro em um é carro Pai, bota aí, vê se quando vira cama É que a menina no meu carro transformado Com um bagulho originado e ali a gente se ama Porque meu carro é um carro, quatro em um é carro, pai, mãe, 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 Pra eu te dar, viu, quem lhe aguenta que corra, sabe por quê? Pular no Rio é fácil demais, difícil é chegar do outro lado, dá um tirinho, é, ó Quem nunca namorou dentro de um carro, quem nunca fez amor dentro de um carro Quem nunca se agarrou dentro de um carro, quem nunca passou a noite se amassando dentro de um carro Quem nunca namorou dentro de um carro, quem nunca fez amor dentro de um carro Quem nunca se agarrou, dentro de um carro Quem nunca passou a noite se amassando dentro do carro Pega as meninas no meu carro, transformado com um banco Regrinado e ali a gente se ama Porque meu carro é um carro, quase em um É carro, pai, morre até em vez de quando vira cama Pega as meninas no meu carro, transformado com um banco Regrinado e ali a gente se ama Porque meu carro é um carro, quase em um É carro, pai, morre até em vez de quando vira cama Quem nunca namorou, dentro de um carro Quem nunca fez amor, dentro de um carro Quem nunca se agarrou, dentro de um carro Quem nunca passou a noite sem a maçã, me deu no carro Quem nunca namorou, dentro de um carro Quem nunca fez amor, dentro de um carro Quem nunca se agarrou, dentro de um carro Quem nunca passou a noite sem a maçã, me deu no carro E o véio tá picando, o véio, o gogó do véio, ó Crescendo, ó, bebê Sem preconceito, só batidão Pega as meninas no meu carro, transformado com o banco, regrinado e ali a gente se ama Porque meu carro é o carro, quatro em um, é carro, pai, moda e vejo quando vira cama Pega as meninas no meu carro, transformado com o banco, regrinado e ali a gente se ama Porque meu carro é o carro, quatro em um, é carro, pai, moda e vejo quando vira cama Quem nunca namorou, dentro de um carro Quem nunca fez amor, dentro de um carro Quem nunca se agarrou, dentro de um carro Quem nunca passou a noite sem a maçã, me deu no carro Quem nunca namorou, dentro de um carro Quem nunca fez amor dentro de um carro Quem nunca se agarrou dentro de um carro Quem nunca passou a noite se amassando dentro de um carro E o velho sempre consegue falar assim ó Quem nunca fez amor dentro de um carro Vem pra cima, maninha, vai encarmado E tiro de velho, tiro o ceteiro ó Tiqui 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 cacu, tiqui tiqui Eita, sem preconceito, malvado Vamos beber, vamos beber É pra se lascar de dançar Eu agora sou padrão Tô andando de carrão e instalei um DVD O meu carro é equipado Tem motor envenenado, eu quero ver quem vai vencer Tem uns cara em Verrose, motor, carro de som pra disputar no paredão Mas comigo a boca racha, porque no lado das caixas eu vou instalar um telão Mas comigo a boca racha, porque no lado das caixas eu vou instalar um telão E se eles me copiar, eu mudo tudo Vou montar mais um telão, que pra ver é Copa do Mundo E se eles me copiar, a casa cair Eu boto mais um telão pra ver o jogo do Brasil E se eles me copiar, eu mudo tudo Vou montar mais um telão, que pra ver é Copa do Mundo E se eles me copiar, a casa cair Eu boto mais um telão pra ver o jogo do Brasil Eu agora sou padrão, tô andando de carrão e instalei um DVD O meu carro é equipado, tem motor envenenado, eu quero ver quem vai vencer Tem uns cara em Verrose, motor, carro de som pra disputar no paredão Mas comigo a boca racha, porque no lado das caixas eu vou instalar um telão Mas comigo a boca racha, porque no lado das caixas eu vou instalar um telão E se eles me copiar, eu mudo tudo Vou montar mais um telão, que pra ver é Copa do Mundo E se eles me copiar, a casa cair Eu boto mais um telão pra ver o jogo do Brasil E se eles me copiar, eu mudo tudo Vou montar mais um telão, que pra ver é Copa do Mundo E se eles me copiar, a casa cair Eu boto mais um telão pra ver o jogo do Brasil Pular no rio é fácil, difícil é chegar do outro lado E se eu forró sem pregonha, eu sei que eu boto mesmo é dentro O cara que é invejoso, motor, carro de som pra disputar no paredão Mas comigo a boca racha, porque no lado das caixas eu vou instalar um telão Mas comigo a boca racha, porque no lado das caixas eu vou instalar um telão E se eles me copiar, eu mudo tudo Vou montar mais um telão, que pra ver é Copa do Mundo E se eles me copiar, a casa cair Eu boto mais um telão pra ver o jogo do Brasil E se eles me copiar, eu mudo tudo Vou montar mais um telão, que pra ver é Copa do Mundo E se eles me copiar, a casa cair Eu boto mais um telão pra ver o jogo do Brasil Vamos dançar, vamos dançar que eu cheguei E o véio tá ficando, o véio, o gogó do véio, ó, crescem Que adianta trabalhar de não ter dinheiro, pai Olha você tá bonitão e todo malhado, mas anda liso, quebrado e não pega mulher E eu que já passei nos trinta, sou o papaizão, tem um monte de gatinha me dando atenção Mas anda liso, quebrado e não pega mulher, e eu que já passei nos trinta, sou o papaizão Tem um monte de gatinha me dando atenção Chegou na festa, chega só, preparo uma mesa, trago whisky e cerveja, agora eu quero tomar cana Não se preocupe com o limite do cartão, vou mostrar pro bonitão, que mulher gosta de grana Chegou na festa, chega só, preparo uma mesa, trago whisky e cerveja, agora eu quero tomar cana Não se preocupe com o limite do cartão, vou mostrar pro bonitão, que mulher gosta de grana Olha você tá bonitão e todo malhado, mas anda liso, quebrado e não pega mulher E eu que já passei nos trinta, sou o papaizão, tem um monte de gatinha me dando atenção Mas você tá bonitão e todo malhado, mas anda liso, quebrado e não pega mulher E eu que já passei nos trinta, sou o papaizão, tem um monte de gatinha me dando atenção Mas você tá bonitão e todo malhado, mas anda liso, quebrado e não pega mulher E eu que já passei nos trinta, sou o papaizão, tem um monte de gatinha me dando atenção Mas você tá bonitão e todo malhado, mas anda liso, quebrado e não pega mulher E eu que já passei nos trinta, sou o papaizão, tem um monte de gatinha me dando atenção Chegou na festa, chega só, preparo uma mesa, trago whisky e cerveja, agora eu quero tomar cana Não se preocupe com o limite do cartão, vou mostrar pro bonitão, que mulher gosta de grana Chegou na festa, chega só, preparo uma mesa, trago whisky e cerveja, agora eu quero tomar cana Não se preocupe com o limite do cartão, vou mostrar pro bonitão, que mulher gosta de grana Olha você tá bonitão e todo malhado, mas anda liso, quebrado e não pega mulher E eu que já passei nos trinta, sou o papaizão, tem um monte de gatinha me dando atenção Olha você tá bonitão e todo malhado, mas anda liso, quebrado e não pega mulher E eu que já passei nos trinta, sou o papaizão, tem um monte de gatinha me dando atenção Todo mundo bebendo, eu agora vou fazer o pisa-doxa Vamos todo mundo dançar o pisa-doxa, pular no rio é fácil, difícil é chegar do outro lado E eu cheguei, eita, sempre é conselho rebalvar, é pra bebê raparigar Vamos todo mundo agora pra casa de titia, bora, música nova, viu? Lava a casa de titia, é tão bom Vou, vou, eu vou pra casa de titia Vou, vou, eu vou fazer a putaria Vou, vou, eu vou pra casa de titia Vou, 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 eu vou fazer a putaria Olha que eu vou, vou, eu vou pra casa de titia Vou, vou, eu vou fazer a putaria Vou, vou, eu vou pra casa de titia Vou, 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 eu vou fazer a putaria A minha tia, ela tá aniversariando E ali vou convidando pra uma festa de arromba Falou pra mim que convidou muitas garotas Numa festa louca pra beijar e tirar onda Chamou a Cléia, a Marisa, a Daniela e também a Rafaela É quem vai fazer o bolo Eu tô chegando com o resto da mulherada Só tem garota safada, essa festa vai ser estudo Vou, vou, eu vou pra casa de tibia Vou, vou, eu vou fazer a putaria Vou, vou, eu vou pra casa de tibia Vou, 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 eu vou fazer a putaria Olha que eu vou, vou, eu vou pra casa de tibia Vou, vou, eu vou fazer a putaria Vou, vou, eu vou pra casa de tibia Vou, 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 eu vou fazer a putaria Eu digo, é sem preconceito ao vivo, viu? Todo mundo indo pra casa de tibia fazer a putaria Até o mito da M.E.R. Vou, vou, eu vou pra casa de tibia Vou, vou, eu vou fazer a putaria Vou, vou, eu vou pra casa de titia Vou, 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 eu vou fazer a putaria Olha que eu vou, vou, eu vou pra casa de titia Vou, vou, eu vou fazer a putaria Vou, vou, eu vou pra casa de titia Vou, 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 eu vou fazer a putaria A minha tia ela tá aniversariando E já ligou convidando pra uma festa de arromba Falou pra mim que convidou muitas garotas Mesmo numa festa louca pra beijar e tirar onda Chamou a Cleia, a Marisa, a Daniela E também a Rafaela é quem vai fazer o bolo Eu tô chegando com o resto da mulherada Só tem garota safada, essa festa vai ser escuro Vou, vou, eu vou pra casa de titia Vou, vou, eu vou fazer a putaria Vou, vou, eu vou pra casa de titia Vou, 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 eu vou fazer a putaria Olha que eu vou, vou, eu vou pra casa de titia Vou, vou, vou fazer a putaria Vou, vou, eu vou pra casa de titia Vou, 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 eu vou fazer a putaria Sem preconceito ou revestor Vou, 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 eu vou pra casa de titia Vou, vou, eu vou fazer a putaria Vou, vou, eu vou pra casa de titia A minha tia ela tá aniversariando Que já ligou convidando pra uma festa de arromba Falou pra mim e convidou muitas garotas Penso numa festa louca pra beijar e tirar onda Chamou a Cleia, a Marisa, a Daniela e também a Rafa, ela é quem vai fazer o bolo E eu tô chegando com resta, mulherada, só tem garota safada, essa festa vai ser estudo Vou, vou, eu vou pra casa de titia, vou, vou, eu vou fazer a putaria Vou, vou, eu vou pra casa de titia, vou, 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 eu vou fazer a putaria Olha que eu vou, vou, eu vou pra casa de titia, vou, vou, eu vou fazer a putaria Vou, vou, eu vou pra casa de titia, vou, vou, eu vou fazer a putaria Vamos pra casa de titia, galera! A titia vai achar tão bom, velho lá, tá cheio de mulher Hoje tem funk na boate, viu? Já liguei pros amigos, passei rádio pras meninas Hoje a noite prometo, eu vou botar pra lascar Fica todo tremendo, só brincha pão A brincha é boa, tirinho, ó Eu vou pra night, eu vou pra night Hoje vai ter funk na boate Eu vou pra night, eu vou pra night Hoje vai rolar um pancadão lá na boate Eu vou pra night, eu vou pra night Hoje vai ter funk na boate Eu vou pra night, eu vou pra night Hoje vai rolar um pancadão lá na boate Tá tudo combinado, vai rolar um clima Já falei com os amigos, passei rádio pras meninas Boate tá em festa, vai ter beijo na boca É mulher belaga e homem, tira na roupa Eu vou pra night, eu vou pra night Hoje vai ter funk na boate Eu vou pra night, eu vou pra night Hoje vai rolar um pancadão lá na boate Eu vou pra night, eu vou pra night Hoje vai ter funk na boate Eu vou pra night, eu vou pra night Hoje vai rolar um pancadão lá na boate Eu falei que hoje o clima é ser legal Vai no Face pra tu ver, doidinho, como é que tá o ré Só no rinho, tô Eu vou pra night, eu vou pra night Hoje vai ter funk na boate Eu vou pra night, eu vou pra night Hoje vai rolar um pancadão lá na boate Eu vou pra night, eu vou pra night Hoje vai ter funk na boate Eu vou pra night, eu vou pra night Hoje vai rolar um pancadão lá na boate Tá tudo combinado, vai rolar um clima Já falei com os amigos, passei rádio pras meninas Na boate tá em festa, vai ter beijo na boca É mulher bailando, é homem tirando a roupa Eu vou pra night, eu vou pra night Oi, vai ter funk na boate Eu vou pra night, eu vou pra night Oi, vai rolar um pancadão lá na boate Eu vou pra night, eu vou pra night Oi, vai ter funk na boate Eu vou pra night, eu vou pra night Oi, vai rolar um pancadão lá na boate Tic, 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 tic E como vai de ser preconceito, fala, pular no rio é fácil O difícil é chegar do outro lado, e eu gosto mesmo é tempo, tô nem? Eu vou pra night, eu vou pra night, hoje vai ter funk na boata Eu vou pra night, eu vou pra night, hoje vai rolar um pancadão lá na boata Eu vou pra night, eu vou pra night, hoje vai ter funk na boata Eu vou pra night, eu vou pra night, hoje vai rolar um pancadão lá na boata Tá tudo combinado, vai rolar um clima, já falei com os amigos e passei rádio pra menina A boata tá em festa, vai ter beijo na boca, é mulher belada e homem tirando a roupa Eu vou pra night, eu vou pra night, hoje vai ter funk na boata Eu vou pra night, eu vou pra night, hoje vai rolar um pancadão lá na boata Eu vou pra night, eu vou pra night, hoje vai ter funk na boata Eu vou pra night, eu vou pra night, hoje vai rolar um pancadão lá na boata Eu vou pra night, hoje vai rolar um pancadão lá na boata Eu vou pra night, hoje vai rolar um pancadão lá na boata Eu vou pra night, hoje vai rolar um pancadão lá na boata Eu vou pra night, hoje vai rolar um pancadão lá na boata Eu vou pra night, hoje vai rolar um pancadão lá na boata Eu vou pra night, hoje vai rolar um pancadão lá na boata Eu vou pra night, hoje vai rolar um pancadão lá na boata Eu vou pra night, hoje vai rolar um pancadão lá na boata Eu vou pra night, hoje vai rolar um pancadão lá na boata Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha que você é tão linda, menina, vou te contar, bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar, prometo que o carinho e o amor tá garantido, agora diz menina linda e vai casar comigo. Eu conheci uma menina no meio da vaquejada, ela é fruto da roça Encarar qualquer parada, derruba a boi com a mão e o homem só no olhar, eita que menina, outra peça foi feita pra casar, peguei logo meu cavalo, encostei do lado dela e começou o desafio de conquistar. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.